Você tá arrependido? Eu não, não tô não. Ela não tava também não? Ela morreu, você tá ciente disso? Nicole, mais um crime de feminicídio registrado pela polícia civil no estado de Goiás. De acordo com as informações, o crime aconteceu na rua 10 do setor central, em Alexânia, em torno de 60 quilômetros do Distrito Federal. De acordo com as informações, policiais penais foram abordados por pessoas que passaram pela rua que relataram pra esses policiais de que havia um homem covardemente agredindo uma mulher com vários golpes de faca. Os policiais, então, foram até esse local e depararam com a vítima, uma mulher de 36 anos de idade, caída ali na calçada, completamente ensanguentada e, lamentavelmente, já sem sinais vitais. Os policiais, então, foram informar se o criminoso havia acabado de evadir. Seguindo essa rota de fuga, informada ali por populares, esses policiais conseguiram prender em flagrante o criminoso que ainda portava a arma utilizada no crime. A polícia penal recebeu informação de populares que uma mulher estaria sendo vítima de golpes de faca. De pronto imediato, foi deslocado até o local, onde foi encontrada a vítima já ao solo, sem sinais vitais. Foi iniciado busca nas proximidades do local, onde foi encontrado um homem com a faca na mão. Foi feita a abordagem e o mesmo admitiu ser o suposto autor do crime. Dessa forma, foi encaminhada a autoridade policial competente e estará à disposição da justiça. O criminoso Adhemar Castanha, Silva, de 48 anos de idade, estava completamente transtornado e naquele momento ele não demonstrava o menor arrependimento de ter ceifado a vida dessa mulher de 36 anos de idade. De acordo com ele, na versão apresentada na delegacia e também para os policiais penais, é de que ele teria cometido esse crime de feminicídio porque ele teria descobrido uma suposta traição dessa mulher de 36 anos de idade. Mas quando, na verdade, de acordo com as informações, ela teria colocado um ponto final no relacionamento que ela tinha com ele, com esse indivíduo. Ele, então, acreditava que ela já estivesse em um novo relacionamento. Foi quando ele a encontrou na área central ali de Alexânia e desceriu vários golpes de faca contra essa mulher. Ele foi levado, apresentado à central de flagrantes, onde teve a prisão ratificada pela prática do crime de feminicídio. O que chamou a atenção da equipe foi a frieza do suposto autor em não negar a autoria do crime e até debochar da vítima. Esse indivíduo tem passagem pela lei Maria da Penha e prisão civil, pensão alimentícia. De cole com a prisão desse criminoso em flagrante, a Polícia Civil agora vai continuar com as investigações para entender, de fato, a real dinâmica desse crime.